E aí, quais são os seus amigos do circo? Engraçado. Tava demorando. Eu decidi trazer o menino novo pra se divertir com a gente. Aonde vamos? É uma tradição antiga. Vambora! Indo pra algum lugar? Mas que merda é essa? Sorte que meu marido não está aqui pra tirarem vocês. Agora saia! Alô, Christopher. Estou dando a vocês uma escolha. Eu sinto muito pela sua esposa. Ela incluiu todos no testamento. Eu não quero nada dela. Nem mesmo 100 mil dólares. Você falou 100 mil dólares? Tem um telefone lá em cima. Com um número perto dele. Você liga. Fica o telefone um minuto. E o dinheiro será seu pela manhã. Pra quem vamos ligar? Pra minha esposa. Ela me fez enterrar um telefone com ela. Indo pra algum lugar? Ela quer falar com você. Onde é que você está? Quando eu fiz a ligação, parece que foi teletransportado. Vocês todos vão sofrer. Pegue o telefone. Foi devastador. Pra ela. O que a senhora quer? Vigrança. A das... A das... A da... A da... A da... Transcrição e Legendas Pedro Negri